De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, os recursos para o pagamento do programa Bolsa Família têm sido liberados de acordo com a solicitação do Ministério do Desenvolvimento Social. Não há pendências. O mesmo ocorre com os recursos dos pagamentos do seguro-desemprego e do abono salarial. Também não há pendências quanto aos royalties e compensações financeiras, o salário-educação e INSS.